Você que está acompanhando o curso direto, você está vendo que as aulas são colocadas quase que diariamente, aí tem aula nova, mas é para a gente adiantar e o curso. Mas as aulas são para ser cumpridas no prazo de uma semana, são para ser cumpridas, viu velho? Tem que tocar a música proposta, tem que tirar o solo proposta. Vou fazer o vocalize do solo na cabeça e você vai começar a treinar essa música assim. O que não tivesse a felicidade, deixa a cidade bem conhecer. Meu ser tão querido, meu rei encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Veio a mãe depressa, não tive pensão, estou te esperando para te mostrar. Vou mostrar os lindos rios de águas claras e as belezas raras do nosso lar. Ouvir a música, tirar primeiro essa harmonia e lembrando aqui, vai entrar aqui um si menor nessa música. Um si menor, que pertence, segunda menor, do campo harmônico de lá maior. Futuramente a gente vai decifrar essas coisas. No momento faça esse si menor aqui. Você pode pegar um faça sustenido menor aqui, que você já fez. Andou uma casa só o menor, andou mais uma só o sustenido menor. Andou mais uma lá menor. Andou mais uma lá sustenido menor. Andou mais uma si menor. Decifrando os dedos, dedo um terceiro par casa seis. Dedo dois quarto par na sete. Dedo três segundo par na sete. Dedo quatro primeiro par na sete. E o quinto par fica à vontade. Pode tocar se quiser, tá? Estude essa harmonia. Tá bom. Estude essa harmonia. E tire grave toda a letra na cabeça. Se precisar fazer o acompanhamento, né? Você tem aí qualquer dificuldade, você escuta e faz tocando com ele. Ok, velho? Um grande abraço. Até a próxima aula.